Contou um capa nele Ah, minha senhora Coisa linda, rapaz, vambora Vambora Brasil, quem confia deixa o like Rapaz, momento dramático A mina aplicou ali um matalhão, tirou o sutiã, agarrou o rapaz pelas costas, irmão Cara, elas estão me dando um sufoco, irmão Olá, jogador de fogo grátis Você que gosta de subir um capa Sim, você está no lugar onde a gameplay de qualidade acontece Eu não sei porque eu comecei com esse bordão Esse bordão é muito ruim, mas eu vou começar a utilizar ele agora Porque eu sou um cara que me jogo rápido das coisas Eu tava assim, fala comigo, dog Comenta aí, vocês querem que eu fique com o Olá, jogador de fogo grátis Ou fala comigo, dog Mas hoje, Rafaão tomou um chá de calcinha ao vivo, tô brincando Eu fui lá tirar um x1 com a line feminina ao vivo Fui lá na live da Laninha A Laninha me deu um chá de sutiã, irmão Me deu um matalhão de sutiã Tomei a chicotada da mulherada ao vivo Tô brincando, eu joguei bem, irmão Joguei bem contra uma line feminina, invadi a live E vocês vão ver, esse vídeo tá muito bom, na moral Deixa muito like que esse vídeo tá muito bom, tá muito engraçado Mulherada tentou ali me dar um chá de sutiã Um matalhão com sutiã, irmão E eu dando bala pra tudo que é lado E mulherada voando na minha garganta E eu tentando jogar Mas invoquei o modo ruok Você sabe que quando o Rafaão tá no modo deus Ninguém segura Pulou na mira o Rafaão fuzila Esse é o novo bordão aí que vai pegar Tá ficando chiclete, tá igual coisa linda Coisa linda, tá virando chiclete Vamo pro vídeo aí que tá insano E não esquece, deixa o like Quem quer ficar com a senso do Rafaão É nóis, vamo pro vídeo Vamo tentar achar alguém que vai responder Laninha, eu acho que essa aqui vai me responder Vamo tentar tirar um x1 com uma line feminina ao vivo Oi, Laninha Bora jogar um jogo Ah lá, 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 tá em choque, tá em choque, tá em choque Meu Deus, peraí que eu tô na frente da Laninha Ela tá em choque, ela tá em choque Não, mentira, mano Ai, meu Deus Eu curti a foto dela? Eu nem sabia que eu sou tão gado Que eu curti a foto dela já uma vez na vida, já Eita Você vai jogar mesmo, Rafaão? Não, eu tô no jogo, pô Se quiser atrapassar, eu chamo Vamos jogar assim Peraí que ela tá falando tanta informação Que eu não tô conseguindo raciocinar aqui, mano Bora um x1 Um x1 contra sua line? Tá vendo x1 comigo? Eu vou x1 com você Eu não tenho line, Rafaão Se eu tivesse line, eu iria Mas eu não tenho Pode ser homem? Não, tem que ser Pra mim botar no título X1 contra uma line feminina É isso que tá viralizando Tem que esperar e responder Ele quer que seja menino Fala, vamos na minha live Honra Agora eu fiquei com uma sensação ruim Uma sensação ruim Na minha garganta Na minha garganta O que tem a ver? Olá, vamos colocar pra jogar Irmão, eu caso uma sensação ruim Na garganta de vocês de casa também? Vou chamar uma lá Porque ela falou que não tinha Tá ligado? Não que eu tô querendo falar Ah, Rafaão Querendo aliviar a line Não, tem duas mulher ali Pra me dar um chá de sutiã, fio As mulher vão vir pra me dar Um matalhão de sutiã ali, irmão É Rafaão contra a line feminina Já que a line dela Deixou ela na mão Veio só o Luma ajudar Para lá, né, tropa, então Mulher da liveinha, irmão Ah, como é que eu errei? A primeira foi A primeira foi pro chão Rafaão encaixou o single leg Eu confio, nossa Quem confia nela Digita um, tropa Caixão, lindo, hein Cachorra, fô Vambora, garoto Ixi, Maria Essa aí? Puxar aquela dozinha, né Puxar aquela dozinha, dói O bagulho vai ficar louco agora, mano A mulherada vai vir pra me dar Um chá de... Um matalhão de calcinha ali, fio Mulherada vem forte, irmão Irmão do Celta Agora elas vão vir com sangue nos olhos, fio Mulherada vem forte Aqui, irmão Ai, quase que eu pego Eita, tô no meio das costas Deu dois capas nele, deu dois capas nele Deu dois capas nele Ruxa, 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 ruxa Tá vindo no ódio Nossa, eu pinei Mulher um capa Nossa senhora, eu sou muito bom, na moral Irmão, saí dando um capa Já voei na garganta dando outro Salva não que eu tô vendo Você finalizou? Você finalizou, minha amiga? Hum, tomou-lhe um capinha já Tomou-lhe aquele jab de esquerda Pulou na mira, o Rafão fuzila Se ela pular aqui na... Hum, parece que ela vem pras costas, né? Ai, Rafão, você tá meio bom aí Vou... 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 vou surpreender Ai, era só ter encaixado O Ruok brasileiro fuzila Vapo Caixa linda, você é de casa Já comenta aí coisa linda Quem tá curtindo a gameplay do Rafão Não esquece de comentar coisa linda E deixar o seu likezão Quem é da tropa do Rafão Não esquece o likezão E ela... Mano, eu gostei Porque ela é uma menina muito gente fina, velho Só que ela deu um grito ali, irmão Que quase estourou o meu tímpano, velho Eu tô de 12, então onde? Até agora eu vou tomar um chá de calcinha Eita! Caraca, eu não vi Mano, a mina me chegou pelas costas com a MP40, filho Brilha, brilha, estrelinha Eu sozinho aqui, irmão Uma me distraiu, a outra pegou a calcinha Me deu um matalhão por trás, filho Um matalhão de sutiã por trás, filho Quer ver que elas já vão ficar me segurando na escada aqui? Vai tomar um capa Coisado! Meu maria, não fica assim Ah, não, mano Eu sou muito bonzinho nesse jogo Não dá, mano Faz uma estátua minha nesse jogo aí, na moral Não, agora eu vou jogar sério, troca Que que eu vi dita 1? Dita 1 agora, que agora vai ser só a capa Ô, Garena Eu vou solicitar lá, irmão Próxima atualização Estátua do Rafão Lá no Morro da Péquer Pode fazer Pode mandar fazer Eu quero a minha M1014 Esculpida no morro Eu de cueca com a minha M1014 Pegando fogo Dentro da cueca Tô brincando Bora nós duas nele Fechar uma pra esquerda Outra pra direita Quer ver o desertinho encaixar? Quer ver o desertinho encaixar? Hum Olha as costas Olha as costas Não, puxou a 12 Pulou na mira o Rafão fuzila Ai Caraca, essa águia tá muito crocodila, velho Não, vou puxar pra MP também Para que ele tá rilando Ele tá rilando Nossa senhora Só dei na cara Só dei vermelho Ai Ai Ela tá vindo Ela tá vindo Carrega a 12 E já era Deixar o Rafão recarregar a 12 É igual tirar a focinheira De um pitbull Deixa eu rir lá Por favor Quer ver no predictor O daque de capa no predictor Capão analógico safado Irmão Caraca, irmão É que eu tentei segurar Porque ali, mano O gás fechando O bagulho já ia ficar feio De qualquer jeito Mas vamos com tudo, tropa Quem acredita Deixa o likezão Quero dar no one shot, irmão One shot Quer ver o meu tomar no meio do caminho? Ha, não contou, velho Tinha dado um capa Deixa eu ver Dei duas capas nele Agora puxaram o MP ali Que bagulho tá insano Rodaram o sutiã na minha cara aqui, filho Ah, irmão Mano, tá muita crocodilagem Essa MP aí, velho É, não dá, tropa Esse duel tá muito bom Não dá A laninha tá na boa, tá ligado Mas essa águia tá aí Tá me incomodando Com essa MP 40, irmão Toda hora nas minhas costas Descarregando uma penteadeira É a MP 40, irmão Meu irmão do céu Tô bagulho tá doido, doido Agora o bagulho vai ficar louco por aqui Tem que tomar cuidado Dessa águia Até que ela é crocodila, velho Puxa, tá esperando mais da cara D3 capa nele D3 capa nele As duas tão vindo de MP, doido Alá não queima mulher desgraçada Para de segurar o dedo Irmão, velho Não dá, cara Não, quer jogar de MP Nós vai jogar então Agora nós vai Agora nós vai Agora vai ficar insano agora Aí vai ficar Eu vou ter certeza Que é o rapão antigo modo deus Não, vou segurar o pit nessa mina Que eu tô de saco checando Se lascar, pô Eu tô com tanta raiva Que eu tô jogando pra esse no campeonato Agora, irmão Porque o bagulho virou questão de honra Quer ver quem segura o dedo Mas vamos segurar Tava que nem jogar bonitinho A mina me segurou a furadeira na cara Aí eu já fiquei meio Ah, não O bagulho não vai ser assim, não Onde que ele tá? Ah, tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui comigo Se vir de boca, vai tomar Melhor não tirar pra mira, não Que chato Essa mina aqui das costas Vou sair daqui Porque eu tô sem Sem bala na Nossa, ele ia tomar três Agora se vier de boca Mas ele não vem Irmão, mas tu acabou Porque eu não passo uma saliva Toma, desgraçada A furadeira da desgraça Ai, ai Comemora ainda não, rapaz Comemora ainda não Que não acabou Ah, segurei o dedo mesmo Ah, grudou na outra, mano Grudou na que tava caída, cara Meu Deus, mano Ai, irmão Que isso, cara Cês tão vendo que eu tô jogando, tropa Cês tão vendo que eu tô jogando Mas a furadeira ali Tá falando que tá falando mais alto, velho Não, não tô querendo tirar O mérito da Daninha A Daninha tá jogando muito Mas aquela outra Agatha ali tá grudando Igual um carrapato Nas minhas costas, velho Ela vem de Thompson Grudando o dedo, irmão Vem, Daninha Vem, que eu vou encaixar só aquele Caramba, ele já subiu, tá? Ah lá Toma, furadeira da desgraça Vou segurar a furadeira também, né, filha Ela deve tá pistolada comigo Agora que eu joguei Na sujeira, irmão Conta um capa nele Ah, minha ciência tá muito bem Coisa linda, rapaz Vambora Vambora, Brasil Quem confia, deixa o like Rapaz, um momento dramático A mina aplicou ali um matalhão Tirou o sutiã Agarrou o rapaz Pelas costas, irmão Cara, elas tão me dando um sufoco, irmão Eu acho que elas pegaram aqueles chicotinhos de sex shop, irmão Tô me batendo aqui, irmão Irmão, mas a doze do Rafão não falha Eu vou até dar uma recuada, né Porque... Porque... Se elas abrem, você já sabe que a doze do Rafão não falha Decapa nele Ah, mano Tô tomando cabada de vassoura pra tudo que é lado Morri Não, mano Eu abri muito, cara Mano, elas podiam esperar eu pra trocar lá na frente Elas tão me esperando com o sutiãzão rodando na mão ali Me esperando pra me dar uma cabada já na escada ali, velho Não deixaram nem eu subir, velho Caraca, irmão Aquela águia até é muito crocodila, velho Não, o bagulho virou questão de honra agora, filho Eu vou lá pra frente Já a linha de frente, irmão Trem bala da colina Trem bala nas costas aqui Ah, irmão Para de segurar o dedo de perto Decapa nele De doze Amor, eu tô segurando o dedo Eu vou me trancar, gente Amor Calma, calma Decapa nele Ah, não tem nem como, cara Mano, as minas seguraram muito o dedo Ele ficou trancado Ele deve ficar lá do brau, mano Ah, mano Tomou um chá de calcinha da mulherada aí O problema foi aquela águia Aquela águia Eu peguei o ranço, irmão Eu vou dormir Porque essa águia Tá dentro da minha garganta, filho Alugou uma casa aqui Dentro da minha garganta Que eu vou dormir xingando ela de madrugada A mulher me deu um chá De chicotada Pô, tava jogando ali Mó na moralzinha Pegando a doze Chega aquela águia Tá quase me dando um Ah, não, mano Uma sutiãzada pelas costas, velho Pelo amor de Deus A Laninha jogou bem A Laninha tava de boa Percebi que a Laninha tava de boa Mas aquela águia Irmão do céu Águia, tá Se joga bem Mas pelo amor de Deus Não aparece com essa Thompson aqui em casa, não Fala com a Laninha, irmão Laninha Aquela tua amiga Tava com aquela Thompson Segurando nas minhas costas Me castigando A sandalhada nas costas, Laninha Você tava jogando na moralzinha Mas aquela águia Me segurou ali Uma sutiãzada pelas costas Mas tá bom, Laninha Você jogou bem Tamo junto É nóis Tropinha Se inscreve no canal da Laninha aí Tá na descrição Laninha Manda um salve pra tropa do Rafão aí Salve tropa do Rafão Tamo junto Chega deixando aquele likezão Se inscreve no canal dele O brabo tropinha O brabo do X1 Quem isso tropa Tava amassante Tamo junto Laninha Abração Tamo junto É nóis Tchau Tchau, tchau De novo o Rafão Dando aquela encerrada De quem acabou de pedir uma pizza Tchau, tchau Esse tchau, tchau Só eu aqui, mano Mas ó, deixa o likezão Irmão, não foi hoje A gente vai tentar tirar mais X1 Contra Lines femininas ao vivo aí Pra ver se eu ganho Porque hoje a mulherada Me deu um chá de sutiã aqui, irmão Me deu um matalhão de calcinha aqui hoje Mas é isso Deixa o likezão que é da tropa do Rafão Tô indo nessa Obrigado você que ficou até aqui Me siga no Instagram ArrobaRafãoTV E siga o canal da Daninha Que está na descrição Fui nessa E é isso Acabei o vídeo assim